Oi pessoal, tudo bem com vocês minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que com todos vocês também esteja, em nome de Jesus. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá pessoal? Vocês que comentam aqui nos meus vídeos, que deixam um comentário carinhoso, né? De incentivo. Isso é muito gratificante, tá? A companhia de vocês aqui e eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um, tá bom? Pessoal, quase sempre eu esqueço de pedir pra se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações. Na maioria das vezes eu esqueço, tá? Mas hoje eu tô me lembrando, né? E também eu gosto de deixar vocês à vontade, porque aqueles que sentir no coração, né? De ficar aqui comigo, o Senhor vai tocar no coração de cada um aí, né? Que vai se inscrever aqui, vai ativar o sininho, né? De notificações. Quase que não sai, né minha gente? Mas, enfim, eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um, tá bom? Meninas, hoje eu vou fazer uma saladinha aqui em casa. Como vocês sabem, o pessoal que tá aqui comigo desde o início, né? Já sabe que eu compartilho aqui com vocês as coisinhas que eu faço aqui no meu dia a dia mesmo, tá? Não é nada tão especial, né? Mas eu gosto de compartilhar com vocês, vocês também gostam, né? E então hoje eu vou fazer uma saladinha, porque o que que tá acontecendo, pessoal? Eu sempre tenho hábito, toda vida eu faço a salada, eu deixo por último, né? Eu faço toda a comida e aí quando tá ali no finalzinho, eu começo a salada. Mas aí o que que acontece? Às vezes a gente já tá com muita fome, já tá todo mundo querendo comer e aí eu acabo fazendo a salada ali na correria. Então, eu mudei, eu troquei, eu tô gostando muito de fazer a salada bem antes de começar a comida, sabe? Eu faço mais com calma, porque, gente, eu não funciono sob pressão, sabe? Na correria não sai nada, eu gosto de fazer minhas coisas bem tranquila, não... É claro que tem dia que a gente tá mais corrido, né? Mas, no geral, eu gosto de fazer tudo com mais calma. Então, eu vou fazer uma saladinha aqui hoje, vou fazer uma salada de manga. Eu tô aproveitando que tá tendo muita manga, né? Nessa época. E eu gosto de aproveitar as frutas, né? Lá da roça, porque quando acaba a gente sente falta, né, pessoal? Então, a gente não pode deixar desperdiçar, né, gente? Porque na cidade tudo é comprado, né? E na roça, graças a Deus, a gente tem muita fartura, né? E aí eu trago bastante manga, aí eu dou pros vizinhos, e aí eu faço polpa, né? E hoje eu vou fazer uma salada. E aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom, minha gente? Espero que vocês gostem, tá? E no mais é isso. Gratidão. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá? Então, vamos seguir aqui com a minha saladinha. Então, meninas, vamos seguir aqui com a minha salada. Aqui tá minhas mangas, ó. Elas já tão limpinhas. Ó, como é que tão bonitas. Ó, sou o mesmo Deus, né, pessoal? Pra criar, né, uma perfeição dessa. Olha que maravilha. Ó. Então, meninas, é... Aqui tá minhas mangas, né? Aqui eu já deixei de molho aqui as folhinhas que eu vou usar, ó. Botei uma tampinha de... De água sanitária, né? Em muitos lugares aí eu vejo as meninas falar que boa, né? Aqui eu costumo falar mais água sanitária mesmo, né? Mas, enfim... Eu compro aquela que tá escrito, né? Que pode... É... Lavar... As verduras, né? Geralmente eu compro... Eu uso a da IP. Aqui em casa. Eu acho que não é todas, né? Que pode... Tá usando assim pra... Lavar os alimentos, né? Geralmente eu olho no rótulo. E... Deixei de molho aqui. Já tem uns 20 minutos que elas estão aqui. Eu já vou tirar. Aqui eu tenho cebola roxa, cebola branca e o limão que eu vou usar. Então, é isso. Vamos seguir aqui. Vou compartilhar com vocês, tá bom? L Musik E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto